O primeiro gol no ginásio Ouvira Menin em Santa Tereza do Oeste foi no primeiro minuto de jogo com o Sinuê do Marreco. Depois, Carlão empatou. O Marreco ampliou com Canabarro e Pedro Rei marcou 3 a 1 no final da primeira etapa. No segundo tempo, Canabarro marcou o quarto, fechando o placar em 4 a 1. A vitória colocou a equipe beltronense na semifinal da Série Ouro do Campeonato Paranaense deste ano.